Capítulo 9 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos. Ele respondeu e disse, O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a lhe perguntar como vira. E ele lhes disse, Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, O que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, E que agora visse, Enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, Porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido Que se alguém confessasse ser ele o Cristo, Fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, Tenha idade. Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem, Que tinha sido cego, e disseram-lhe, Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. É que, havendo eu sido cego, Agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, Então o injuriaram, e disseram, Discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, Mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus, E faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos A um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, Nada poderia fazer. Responderam eles, e disseram-lhes, Tu és nascido todo em pecados, E nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, E encontrando-o, disse-lhe, Crees tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já os tens visto, E é aquele que fala comigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe, Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, Afim de que os que não vêm vejam, E os que vêm sejam cegos. E aqueles dos fariseus, Que estavam com ele, Ouvindo isto, Disseram-lhe, Também nós somos cegos? Disse-lhes, Jesus, Se fosseis cegos, Não teríeis pecado. Mas como agora vos dizeis, Vemos por isso, O vosso pecado permanece. Versículos 1 a 41 E era sábado, Quando Jesus fez o lodo E lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, Também os fariseus a lhe perguntar Como vira. E ele lhes disse, Pôs-me lodo sobre os olhos, Lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, Pois não guarda o sábado. Jesus não veio destruir a lei, Mas completá-la. Ele pregava aos sábados, Para demonstrar as inconsistências Da lei mosaica, Denunciando aquele código de conduta Que foi criado para a circunstância Do momento da vinda de Moisés, Que visava educar moralmente O povo hebreu. Moisés era antes de tudo Um sacerdote do antigo Egito, E tinha conhecimento profundo das coisas, Espirituais, Das leis herméticas. Mas não podia ir além Do que codificou para o povo, Pois sabia de suas limitações morais E intelectuais. Tudo tem sua hora E momento oportuno para surgir no mundo. E esse foi o seu papel. O de iniciar na mente humana A ideia de um Deus único E fonte da criação, Da qual o homem provém E que por isso deve-lhe obediência. Embora o sábado tenha sido Destinado ao descanso Por Moisés, Jesus desfez essa ideia Desde o início de sua vida pública, Ao fazer seus discursos E milagres aos sábados. Ele desafiava a lei mosaica Porque sabia da sua impropriedade. Ora, Se o Pai trabalha todos os dias, Por que não há um só segundo De nosso tempo Sem a obra do Criador? Por que seu filho criado, A sua imagem e semelhança, Deveria de atuar no sábado? O funcionamento do universo Não pode parar pela vontade do homem. Ele não é o centro de poder, Mas o Pai, De onde tudo provém. Contra essa inversão de valores, Jesus atuara Durante toda a sua estada na terra. E os seus discípulos lhe perguntaram, Dizendo, Rabi, Quem pecou? Este ou seus pais, Para que nascesse cego? Jesus respondeu, Nem ele pecou, Nem seus pais, Mas foi assim para que se manifestem Nele as obras de Deus. Não só pelo pecado, Pelo atuar no mundo desconecto de Deus, O corpo do homem sofre. Almas que escolhem passar Por determinada aprovação, Afim de burilar seu espírito E assim manifestar as obras de Deus. O mal corpóreo, Assim não é senão o bem disfarçado, Que vem para que seu portador Possa compreender As leis que regem o universo. O homem, entretanto, Tende a buscar um culpado, Procurando a causa De seu mal aparente. Se ele meditasse a respeito De sua condição, Chegaria a compreensão E a aceitação De seu estado passageiro. E uma vez cumprida Sua função, A dor, A doença Ou o defeito Não lhe causariam mais sofrimento. Assim, o mal corpóreo É perfeito E vem na medida exata Para a prova Ou resgate Dos homens. O mal que se instala Num corpo Não é, portanto, Uma purificação Ou castigo. Trata-se de uma oportunidade Para o homem ver a luz. A cegueira real É espiritual E é dela Que o homem Deve se curar. A visão das coisas espirituais É conquistada Através Do discernimento. A partir de então As obras de Deus Manifestam-se no homem Através do desenvolvimento Da humildade Da temperança Da resignação E do reto caráter Assim, pelo defeito corpóreo Se corrige o defeito da alma E o homem passa a ter consciência De sua divindade É um meio perfeito Para a luz Se manifestar No homem